Música Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área moleque Começando mais um vídeo aqui pra vocês, vídeo de entrega Esse vídeo aqui que eu vou fazer é referente as votações aí Que o pessoal votou lá, que eu coloquei na enquete da comunidade do Youtube E o pessoal pediu pra mim fazer o vídeo aí, falando o lado ruim de ser um entregador de aplicativo Aqui no caso, entregador de iFood, Uber e agora eu também tô cadastrado na Rappi Mas a Rappi eu só fiz uma entrega, eu prefiro ficar no iFood e na Uber Enfim, mas qual que é o lado ruim? Mano, antes de começar e falar nesse vídeo sobre isso, deixa o like aí que ajuda muito o canal Se você ainda não for inscrito, mano, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo de entrega Outros vídeos que tem no canal, dica de moto, aprendendo a dar grau, trollagem e vários outros vídeos, mano Então se inscreve aí pra não perder nenhum desses vídeos Lembrando também, verifica aí se o sininho tá ativado porque o Youtube não tá notificando ninguém, mano Verifica aí se não tiver ativado, ativa e se tiver ativado e não tá recebendo notificação Desativa e ativa de novo, tem que ficar preenchido e com as aspas do lado Demorou? Me segue lá no Instagram Arroba Tavares 160 E vamos que vamos Lá eu posto todas as novidades do canal Enfim, mano, vamos lá Qual que é o lado ruim de ser um entregador de aplicativo, de celular? Primeiro eu vou falar uns pontos positivos Que, assim, esse vídeo não é pra desanimar ninguém Esse vídeo é pra mostrar a realidade Porque, assim, o que o pessoal mostra na internet Tem coisa Que, infelizmente, já é mentira É mentira, é meio que enganação Porque, assim, é Vamos falar Entregador Ele ganha mais do que uma pessoa registrada Fato, mano Fato Tem dia que você faz mais de 100 reais 120 Tem cara que chega a fazer mais de 200 no dia Principalmente se ele pegar promoção Igual Eu tô numa corrida aqui Eu acabei de entregar um Uber e um iFood E no iFood tá rolando a promoção De 5 entregas 5 entregas Faz 5 entregas Vai ganhar pelas 5 entregas O frete E ainda vai ganhar mais 85 reais Se você conseguir fazer essas 5 entregas Das meio-dia até as 3 horas da tarde Então, assim Você já vai ganhar mais de 100 reais, mano Em 3 horas de trampo Quem ganha isso daí Num trampo registrado? Ninguém Então, assim Entregador De aplicativo Ele ganha mais que uma pessoa registrada Se ele trabalhar mesmo Ele ganha Aí, de repente Ele tá fazendo essa promoção Igual eu tô fazendo Essa promoção é válida Só pro almoço Do meio-dia às 3 Beleza Ele fez isso E vai ganhar mais de 100 reais E de noite E de noite lançar outra promoção Ele conseguir fazer Ele vai ganhar mais de 200 Fácil Muito fácil Então, assim Quem ganha 200 reais um dia? Eu não ganho Registrado não ganho Entendeu? Então, esse é um lado bom Você trabalha a hora que você quiser Ah, hoje eu não quero ir Hoje é domingo Quero curtir com a minha família Ontem era sábado E eu não quis vir Porque eu tinha uns compromissos Ia receber visita em casa Queria dar um rolê também Pra se divertir também, né, mano? Não vim Pá Quem me cobrou? Quem ficou ligando no meu ouvido Falando que Eu não ia receber ninguém Porque é um trabalho autônomo Entendeu? Você vai quando você quer Quando você tem tempo Igual eu só faço entrega À noite Agora é domingo Eu tô fazendo meio-dia Mais dia de semana Eu só faço à noite Por quê? Porque é o tempo que dá pra mim É uma renda extra pra mim Entendeu? Então ninguém fica me cobrando Eu vou se eu quiser Se eu quiser parar de fazer entrega Hoje eu paro Esse é outro lado bom também Entendeu? Agora Qual que é os lados ruins, Tavares? Mano Tem dias do mês Que é ruim pra caramba, cara Ruim pra caramba Desculpa eu falar Mas é ruim pra caramba Vai ter dia que só vai fazer 30 reais Que é menos do que um cara Que trabalha registrado faz Entendeu? Não é sempre que você vai fazer 200 reais por dia Não é sempre que você vai fazer 100 reais por dia E por que que eu falo isso? Teve muita gente aí Que essa febre de aplicativo Entrega por aplicativo Começou agora, mano Começou agora Agora que o pessoal tá começando a fazer vídeo sobre isso E tá virando uma febre Então Teve muita gente aí Que fez Os vídeos da entrega de aplicativo Sabe Em qual mês? Fez em outubro, novembro e dezembro Que é mês que arregaça, mano Arregaça Porque todo mundo tem dinheiro Todo mundo recebe 10, um PLR E vários direitos da empresa Então o pessoal faz pedido mesmo Entendeu? Então são meses Que tipo assim Arregaça de entrega Então tem promoção todo dia Eu recebi a promoção em dezembro Todo dia do iFood Era pra ganhar 100 reais Com 5 entregas 120 a noite Fora o frete das entregas Que você ia fazer Então assim, mano Os cara fez Aí falava lá Que você ia ganhar em 3 horas 200 reais Mentira, cara Tem dia que você não vai ganhar Então esse é o lado ruim Então não se ilude muito por isso Você vai ter que trabalhar Legal pra você tirar mais Que um cara registrado Agora dá pra tirar? Dá pra tirar Sem se matar tanto Você consegue Entendeu? Mas não é Essa visão Que os cara tá passando aí De outubro, novembro e dezembro Não Que é 3 horas, 200 reais Sempre não Entendeu? Agora em janeiro mesmo Muita gente sofreu Achou que ia ser fácil E é um mês ruim Ruim pra caramba Que você não tira muito dinheiro Então não se ilude com isso, mano Não é sempre que você vai conseguir Fazer muito dinheiro Assim Não é todo dia Que você vai chegar lá E vai fazer 150 reais, mano Tô passando a realidade De verdade aqui pra vocês Não é desanimando Pode entrar nos aplicativos aí Que você vai fazer um dinheiro sim Eu pago meu aluguel Com os aplicativos Pago umas continhas em casa Agora com os aplicativos Porque é mais vantagem Pra economizar um dinheiro Deixar um dinheiro na reserva Tá ligado? Outra desvantagem também É que você corre risco, né, mano? Tipo assim Você tá Você tá aqui Pá Você tá fazendo entrega De repente você sofre um acidente O Uber e o iFood Tem seguro Seguro contra Aí, ó Uber, de novo Uma entreguinha da Uber Vamos que vamos Então A Uber e o iFood Tem Tem seguro Mas assim É referente a Seguros de vida E acidentes Despesas médicas Ah, tá Beleza Caí Regaçou minha moto E agora Como que eu faço? Irmão Infelizmente Você vai ter que arcar com prejuízo Porque É embaçado Que os caras Que os caras não vai pagar Se você cair Vai pagar despesas médicas Assim Mas Não sei como funciona Certinho Porque Não quero que isso Nunca aconteça comigo Nem desejo pra ninguém Mas então Se você trabalha Num trabalho que é vulnerável E você não tem carteira Assinada Então você vai ficar Com os prejuízos, mano Então você tem que ter ciência Disso, entendeu? Outro lado ruim É o segundo lado ruim Aí Beleza? Que você corre risco E é embaçado E outra É que você Vai trabalhar Tipo assim Você não vai se matar Mas vai trabalhar pra caramba Por que que eu falo Trabalhar pra caramba? Hoje É domingo Meio dia Domingo é o que? Domingo é um dia de folga, mano Domingo é um dia santo Vamos dizer assim Que Meu Um dia santo Que você poderia estar em casa Suave Curtindo com a sua família Aquele almoçozinho Entendeu? Com a família Mas eu tô aqui Tô nos corre Entendeu? Então se você quiser ganhar dinheiro mesmo Você vai ter que trabalhar Tipo Sábado E domingo E outra Sexta, sábado e domingo É os dias que mais bomba Principalmente a noite Então, mano Quer sair sexta, sábado e domingo A noite? Não dá, velho Se você quiser ganhar dinheiro Não vai dar Que você Tem que estar lá nas entregas Entendeu? Outro lado ruim É esse E aí Fica a sua escolha, mano Eu vejo que os pontos mais críticos São esses Fora esses Tem também ali a questão É Tá vulnerável também A roubo de moto Esses bagulho Mas esse negócio de roubo de moto É o seguinte Põe um seguro na sua moto Um rastreador E seja o que Deus quiser, mano É É mais difícil você ser assaltado Nesses bagulhos Com a bag nas costas Porque o cara Pra assaltar um cara De bag Que tá nos corres Fazendo entrega, mano É muita safadeza Ele tem que tomar um pau Se o policial pegar Tem que até matar, mano Porque puta merda O cara no maior corre ali Fazendo trampo dele De bag e tal Com o cara Vim assaltar É puta sacanagem, mano Então esse é O quarto ponto positivo Mas é um ponto Que eu acho que não Não é tão relevante assim É bom se andar esperto Mas Não é tão relevante assim Até porque os aplicativos Eles só entregam Nas áreas seguras Entendeu? Segura sim, entre aspas Entendeu? Não existe área segura no Brasil O Brasil é tudo Seja o que Deus quiser E já era Entendeu? Mas é isso, rapaziada Esses foram os pontos negativos Não quero desanimar ninguém Esse vídeo aqui É falando a realidade mesmo Porque os cara Que escolheu lá Na comunidade do YouTube O primeiro foi Sobre os ganhos Que eu vou fazer também Referente a uma promoção Se eu conseguir fazer, né? Se eu não conseguir Também eu vou fazer Do mesmo jeito Aí é fogo, né, mano? Então é isso, mano Não desanima Se você quer Trabalhar com os aplicativos Vai pra cima Eu tô, mano Tô trampando, velho Vários corre Quer manter duas motinhas Quitar as duas Então Tem que dar os corre E eu dou os corre É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, mano Deixa o like aí Compartilha esse vídeo aí Pra um amigo seu Que quer fazer Entrega de aplicativo Pra ele saber Qual que é a realidade mesmo E é isso, mano Vamos que vamos É nóis E viral fui, né, mano? Vou fazer essa entreguinha Aqui da Uber Eu já sei onde que é Praticamente Já fiz várias entreguinhas Desse restaurante aqui Que é o McDonald's E vou, gente E aí